Falar do Quai está correto? Vem cá que eu te explica! Muitas pessoas falam que você não pode falar do Quai, que Quai não é um nicho, que só pode falar do Quai quem é contratado, enfim, eu vi muitos comentários como esses nos meus vídeos sobre isso. Então, Pílulas fez uma pergunta, posto vídeos motivando as pessoas a trabalhar no Quai, isto está correto? Então, vamos lá! Eu olhei o perfil dela e ela dá dicas sobre a plataforma. Qualquer conteúdo que dê dicas de forma correta, dicas de forma real, que você vai lá, pesquisa, consulta a fonte, lê a diretriz, certifica-se sobre aquela informação, tudo tem que ser verificado, porque quando se trata de dicas sobre um determinado aplicativo, seja qualquer que seja esse aplicativo, gente, vamos longe, pode ser do YouTube, pode ser Instagram, você pode dar dicas de tráfego pago, que, enfim, envolve muitos sistemas e muitas situações. Então, as suas dicas precisam ser comprovadas, elas precisam ser dicas corretas, corretas, você precisa passar a informação da forma certa. E falar sobre o Quai não é um nicho, o Quai não é um nicho, mas se você dá dicas, seja de emagrecimento, de advocacia, de contabilidade, dicas sobre o Quai, dicas de costura, dicas de maquiagem, tudo isso pode entrar no nicho de educação. Então, se você dá dicas sobre o Quai, você pode ter o teu conteúdo enquadrado no nicho de educação.